Opa! Segura aí, jovem. Desliga o carro e desce aí, por gentileza. Sim. Tirei de costas aí. Tem mais alguém aí no veículo? Não. Só eu. Vem pra cá. Vem pra trás do seu carro com a mão na cabeça. Oi? Vem pra trás do seu carro com a mão na cabeça. Tirei de costas aí. Vamo ver. Tem mais alguém dentro do carro? Não, senhor. Pode ver. Caramba, tá escuro aqui, hein, meu? Você tá com alguma coisa de ilícito aí? Não, senhor, mano. Vou te revistar aqui. E esse aí, você tá dizendo aqui? Eu vou te lá na... Essa aqui é porque não é a festinha, pai. Ficou uma no bolso aqui. Ah... Você tava no posto aqui? Tava abastecendo ali. Eita, preciso sem querer aí, peraí. Sem querer, sem querer. Aí tá liberado. Tranquilo. Só testando a rogina aqui. Tá boa essa aí. Essa tá boa. Encosta aqui, ó, pra gente. Aqui, ó, do lado do... Encosta na parede ali, vira ali. Pode colocar o braço pra frente aí. Vira de frente pra rua. Vixi. Ô, Bruno. Por favor. Quando você fecha o pé, dá uma olhada naquele porco lá. Faz uma... Felícia, ó. Não dá pra vocês. Não dá pra vocês. Não dá pra vocês. Pô, vim. Como que é seu nome, jovem? William. William. William do quê? William de Geras. De Geras? Isso. Certo. O senhor já foi preso já? Uma vez, senhor. Preso no quê? Foi um tráfico aí. Coisa... Coisa boba. Tráfico? É. Entendeu. Faz muito tempo ou tá... Tá próximo esse tráfico aí? Foi... Anteontem. Anteontem? Isso. Entendeu. Continuando essa vida aí? Nada. Tem que limpar, né, mano? Limpar essa filha. Com êxtase? O que que acontece aí com esse êxtase aí? Que é pra uma festinha só. Uma festinha? Entendeu. Você não tá indo pra ficar lá na festa? Jamais. Só tem uma pra mim. Jamais. Entendi. Dentro do seu carro aí não tem nada, né? Não tem nada. O carro é seu? Sim, senhor. 100%. O que o senhor tava fazendo aqui pela região? Deu uma abastecida ali, pai. Aí eu tava passando só. Deu uma abastecida e tava passando aqui. Isso. Certo. Você tá com o do seu documento aí? Tô. Pega ele, tira do plástico e entrega pro polícia do seu lado ali. Esse aqui? Tem pra mim aqui, filho. E essa camisa aí, filho de palhaço? Não, esse aqui é... O que que é esse palhaço aí na camisa? Não, esse aqui é só do filme lá, senhor. Coringa. É. Sabe o que significa palhaço, filhão? O que? Do mundo do crime aí? Sei nada, rapaz. Palhaço é matador de polícia. Você é matador de polícia, filho? Jamais. Entendeu? Não. Cuidado aí, viu? Não, não, senhor. Família militar. Vou lá postar o documento dele. Família militar você foi preso por tráfico. Felizmente aí deu uma queda aí, patrão. Aí. Mas eu vou sair dessa vida. Saindo aí. Você tava vendendo o que e aonde? No dia? É. Tava com heroína, pai. Heroína? E aonde você tava traficando? Perto do... Sabe a entrada do norte? Região norte. Hã? Aquela... Aquela rua zig-zag. Fui parado lá, abordado. Nem tentei fuga. Tentou nada, só se entregou. Nada. Só me entreguei. Entendi. E aqui é a região? Tinha alguma coisa aqui na região? Alguma coisa rolando aqui? Que eu vi, não. Tinha até uma viatura abastecendo lá. Entendi. Você saiu dessa vida? Só isso? Os caras tão me interrogando ao vinho. Ô Billy, dá uma olhada na placa lá do carro. Vai ver se é do mesmo aí. É a rota. Puxei lá o documento deles. Só deu uma passagem. Tem três. Dois oito nove junto. Já pagou aí o tempo. Já também pagou a multa. Tá a new da parte dele. Tô dentro das leis aí, senhor. Excelente. Continue assim, né? Perfeito. Só outra dica que eu te dou, filho. Tira essa camisa aí que as camisas chamam, viu? Ah, vou tirar isso aqui. Vou queimar. Chama muito, viu? Chama muito, viu? Chama muito. Queimar isso aqui. Camisa de palhaça. Chama muito, viu? Chama. Peço perdão, hein? Beleza. Mais alguma novidade, hein? Sobre o alistamento, senhor, só com a ficha limpa? Da rota? Como é que é? O alistamento é só com a ficha limpa. Da rota. Pra você fazer parte da polícia, sim. Será que dá pra limpar? Na rota, principalmente, né? Dá pra limpar, né? Tem que procurar um advogado aí. Aí ele vai ver como que tá a sua situação aí. Eu já não sei como que tá. Eles sabem o que eu tô enrolando. Beleza? Pode crer, beleza. Vai ver se você puxou, vai ver se tá tudo certinho, vai ver se você não é o mesmo momento. Vai passar pro juiz, você vai ser julgado, aí vai limpar ou não. Entendeu, pai? Faz tempo que o senhor tá na... Faz um tempinho aí, pô. Cheguei essa semana. Na rota. Ah. Na polícia eu tô há um tempo, mas na rota. Cheguei agora. Olha lá, viado. Cooper? Não quer seu nome mesmo, jovem? Desculpa. William. Beleza, William. Pode ir lá, vai. Boa sorte aí. Tá lá, vai lá. Valeu, senhor. Bom trabalho. Valeu. Valeu. Muito engraçado. Falei que vai virar certo, caralho. Nossa. Eles sabem, mano. É óbvio que eles sabem. Só que não teve como eles prenderem. Não tem como, tá entendendo? Esse que é o rolê. Esse que é o da hora, mano. Gravei tudo, mano. Gravei. Gravei tudo. Gravei. Nossa, eu quero ver isso aí, mano.